Dois entrepostos de comércio de diamantes serão inaugurados nas províncias de Manica e Inampula. A abertura dos dois entrepostos deve-se ao alto nível de procura do mineral, traduzido nos 80 pedidos de licença para a prospeição da gema, atualmente nas mãos das autoridades moçambicanas. Moçambique tornou-se num polo de atração de potenciais investidores, segundo o secretário executivo da Unidade de Gestão do Processo Kimberley, Mecanismo Mundial para o Controle da Exploração e Comercialização de Diamantes, Carlos Elias. Neste momento, existem 80 pedidos de licença de prospeição de pesquisa que estão em curso no Instituto Nacional de Minas para a Obtenção de Licença, o que significa que nos próximos tempos o país terá muitas empresas alienadas à área de pesquisa de diamantes. Com novos entrepostos no país, a unidade pretende expandir os pontos de comércio de diamantes, cujas maiores áreas de ocorrência estão nas províncias de Gaza, Manica, Tete e Niaça. Entretanto, a unidade de processo Kimberley irá inaugurar ainda neste semestre um entreposto comercial em Manica, na cidade de Chimoio e o segundo posto espera-se inaugurar no mês de dezembro um entreposto comercial em Nampula. Existem no país 17 licenças de pesquisa de processo de diamantes já autorizadas. Os diamantes serão vendidos na condição bruta, mas a Unidade de Gestão do Processo Kimberley está a estudar a possibilidade de migrar para o processo de lapidação da gema. Referir que a admissão de Moçambique no comércio mundial de diamantes foi decidida em novembro do ano passado pela reunião plenária da Organização Internacional responsável pelo controlo da venda de diamantes do processo Kimberley em Moscou, capital da Rússia.